Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu disse boa noite, estamos no finalzinho de tarde, em alguma cidade já está escuro, outras aqui como São Paulo está anoitecendo, seja bem-vindo. Hoje eu tenho o privilégio de receber o nosso querido professor, filósofo, Mário Sérgio Cortella. Ele marca o nosso tempo e marcou também o meu livro, dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Eu tive o privilégio de ter o tempo do professor Cortella para escrever o prefácio do meu livro. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei no início da concepção desse livro, foram 150 entrevistas, mas o nosso filósofo, ele me deu muitas diretrizes que compõem esse livro, que busca trazer informações para a gente viver um tempo de qualidade. Isso mesmo. Horário é horário, tempo é tempo. 18 horas, no horário de Brasília, são 18 horas. Continua, continua o que você estava falando. Eu queria fazer um esquenta para te receber, então eu vou só pedir para que todos que estão aqui enviem corações, porque assim, o zeitgeist desse tempo, né, professor, é o algoritmo. Então, o algoritmo do Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Poxa, que bom! E falar sobre tempo do aprendizado é muito relevante, não é? Boa noite, professor. Olá! Você falava do teu livro, eu tenho notícias boas de que ele continua, né? Soube que ele já está indo para a segunda reimpressão, é isso? Segunda edição? É. Coisa boa. Quanto tempo você demorou? Se eu fui, eu me lembro, um dos teus primeiros entrevistados, né? Quanto tempo? Quatro anos? Foram quatro anos. Foram, assim, quase quatro anos do primeiro esboço ao lançamento. Lançamento virtual, né? Quem diria, quando você começou, no tempo que você começou, que este tempo seria o tempo do cólera, né? De um outro modo, o tempo da pandemia. Quem diria? E você, preocupada com a coisa séria, que era burnout, de repente, tem uma coisa que é mais séria do que burnout. Não que burnout não seja, né? Mas que chegou e nos capturou, né? Hoje é o dia 204, que eu estou em isolamento e distanciamento. Portanto, mais de 200 dias. Na escola, que é a minha atividade, 200 dias são os dias letivos, né? De um ano de trabalho. Portanto, faz bastante tempo. Você pediu o coração, a Isabela, olha o que está chegando de coração. Isso, isso. Sem economia nos corações. Professor? Você no comando. Olha, ainda bem que a nossa mente é livre, porque estamos, alguns totalmente dentro de casa, outros estão saindo com parcimônia, mas ainda bem que a nossa mente é livre. E isso me traz, assim, uma satisfação, porque o que eu aprendi nesses últimos meses, com seus vídeos, com suas palestras virtuais, quem diria, não é? Olha que coisa boa, né? Quando a gente imagina como é que você dá o uso do tempo. Você já me ouviu dizer isso, e eu também já partilhei isso em outros momentos. O quanto que o tempo, evidentemente, no caso de alguém, e a gente falou disso também na entrevista no teu livro, meu tempo é o meu tempo de vida. O tempo do Mário Sérgio Cortella é o tempo do nascimento até o encerramento. Evidentemente que eu fico em outras pessoas, e eu trouxe comigo, quando cheguei nesta vida, também a influência de outras pessoas na minha trajetória, na minha história. Eu não sou reencarnacionista, então, quando eu digo que eu trouxe outras pessoas, é tudo aquilo que me antecedeu. Mas o mais interessante é o quanto que o tempo pode ser desperdiçado. Como ele é um bem preciosíssimo, como ele coincide com a minha vida, isso vale demais. Ontem eu estava numa live solidária e anotei uma coisa, você é paranaense, eu também, e essa live era exatamente para uma atividade solidária do nosso estado, do Paraná de origem, embora você e eu moremos em São Paulo. e aí eu peguei algo que tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, Isabela, que é um haikai, uma espécie de poema feito no modo nipônico, do Domingos Pelegrini, que é de Londrina, como eu sou, e que faz coisas magníficas no campo da literatura. E ele lançou há alguns anos, e eu gosto de lembrar sempre isso, um livro de haikais, Londrina, como a cidade tua, Apucarana, é uma cidade onde há uma comunidade nipônica, muito grande, e ele faz coisas maravilhosas. Mas ele lançou um livro com um título, eu sempre brinco que às vezes fico com raiva de gente que pensa em título que eu devia ter pensado. Mas no caso dele, não tem como ficar enraivecido, aliás, nem deveria, mas o livro se chama Haikai Piras. Haikai Piras. Olha só que coisa magnífica, para lembrar, inclusive, a colonização nipônica no Brasil. E ele tem, e eu vou ler, ele escreve, aproveita bastante, amanhã esta lua cheia já será minguante. Olha que coisa, aproveita bastante, amanhã esta lua cheia já será minguante. Isto é, a própria noção da oportunidade, do tempo, que não pode ser diluído, que não pode ser perdido. Por isso, que quando você lembra do tempo, do aprendizado, não é à toa que eu sempre termino as minhas colunas das 6h32 na Rádio CBN, no horário de Brasília, dizendo, é tempo para o conhecimento. É tempo para o conhecimento. Quanta coisa você aprendeu, quanta coisa eu aprendi nesse tempo, quanto a humanidade aprendeu com tudo que nós estamos. e algumas coisas nós somos tolas e tolos o suficiente para não aprender. Perfeito. Professor, no livro, você coloca uma parte sobre o inédito, porque é muito inédito acontecendo. E esse excesso de acessos, esse excesso de inéditos, de alguma maneira, prejudica o aprendizado. Não estamos dando tempo para o conhecimento, porque informação não é conhecimento, não é? Sim. Essa maneira, muito direta, muito contínua, muito esfuziante, quase um tsunami informacional que nós temos, nós somos submetidos a estímulos de todos os lados. Se você, por exemplo, não fecha a porta agora, como você fez, você tem outros ruídos, entre aspas, à volta, que agora, nas gravações que a gente faz para a TV já se admite, são chamados ruídos da quarentena. E eu também preciso me cercar, porque, de repente, há uma estimulação continuada de coisas que acabam distraindo o foco. E não é só numa live, é a distração do foco nas coisas em geral da vida. Está aí que esse tsunami informacional, como eu lembrava, ele dificulta um pouco, sim, a aprendizagem, porque se exige, acima de qualquer coisa, que se tenha clareza de qual é o teu foco, qual é o teu horizonte, qual é a tua meta. Eu brinco, você já me ouviu dizer isso algumas vezes, tem gente que não navega na internet, naufraga. Afinal de contas, abre uma janela, abre outra, abre outra, abre outra, e quando menos espera, lá se foram 20 minutos, 30. Esses nossos 45 minutos de diálogo aqui, eles não podem perder tempo, nem nosso, nem de quem, conosco, está agora. Por isso, há necessidade, e é boa a tua questão, de nós sermos capazes de maturar um pouco, de silenciar um pouco, o grande ruído que está, o grande ruído que está à nossa volta, e mesmo na nossa cabeça. Quando uma parte das práticas religiosas, especialmente do Oriente, falam em meditação, essa meditação, ela exige em grande escala silêncio, não porque você vai ficar mergulhado dentro de si, mas porque você precisa abstrair um pouco todas as outras formas, né, de situação que chegam, né, à volta. Daí, sim, nossos tempos, no momento, eles perturbam um pouco, não agora, no momento pandêmico, mas nos 10 anos mais recentes, para você imaginar, né, há 10 anos, você e eu, e qualquer outra pessoa que esteja conosco agora, não tínhamos, de fato, tantos estímulos, nós não tínhamos tantas coisas que desafiam a nossa atenção e nos até capturam, vou usar um termo ligado ao campo, né, da ideia de vida extraterrestre, há muitas coisas nos abduzindo, né, a nossa volta, e se a gente não tiver condição, fica muito mais difícil mesmo. Agora, na escola, professor, eu me lembro, na minha época de escola, lá no Paraná, existia um tempo de cada matéria, de cada exercício, de cada trabalho, eu me lembro das cartulinas, né, do manual, era realmente, hoje, olhando para trás, olhando pelo retrovisor, era um tempo necessário para a absorção. Hoje, eu sei que tem muitos professores aqui na nossa live, e eu recebo muito essas perguntas, muitas perguntas relacionadas a isso. Como trazer este momento de pausa, de tempo necessário, porque todos estão muito intolerantes à demora, ao aprendizado. A Priscila Cruz diz até o seguinte, muitas pessoas, muitas pessoas querem ter conhecimento, mas não querem investir o tempo para estudar. Como é que nós podemos equilibrar? Olha, quem fala muito bem sobre isso, que é uma coisa maravilhosa, é o Clóvis de Barros Filha, ele tem uma análise, inclusive, muito forte nas coisas do mundo digital, em que ele mostra o que significa o esforço, a dedicação. eu sempre me lembro que às vezes eu recebo um elogio que acaba sendo sem querer algo que desvia o elogio, quer dizer, poxa, você tem o dom da palavra, imaginando que eu nasci pronto, ou você tem o dom da fala, ou você tem o dom da escrita, isto é, que por trás disso que eu atendo, nem entendo como elogioso, existe uma suposição, mesmo que indireta, de que coisas acontecem, porque algumas pessoas na vida foram abençoadas de maneira exclusiva pelas forças da vida e aí isso produziu uma facilidade, evidentemente que o elogio ele é acolhido, mas é sempre preciso lembrar para a pessoa que por trás há um tempo de dedicação, há um tempo de comunicação para que a gente fique agora nesse tempo dialogando e a gente tenha o que dizer para que você tenha se dedicado por exemplo quatro anos a produzir um livro que tem uma densidade forte para que eu que acabei de lançar como você sabe meu 45º livro essa dedicação toda ela marca um caminho em que é preciso ter velocidade sem ter pressa a velocidade é importante a pressa é um perigo uma das coisas que eu faço e você já me viu palestrando tal como estou fazendo agora ou outros modos é que se você já notou alguns vou usar um termo do Clóvis agora alguns explicadores isso alguns professores ou professoras ou palestrantes como é o caso do Luiz Filipe Pondé do Leandro Carnal do Clóvis de Barros e eu não só mas citando alguns que nós temos uma proximidade de atividades mais forte nós fazemos palestras artesanais isto é é aquilo que é antigo mas não é velho que é uma aula expositiva aquilo que eu estou fazendo agora e você também eu não uso o powerpoint data show em algumas situações se eu precisar eu uso mas para uma aula na universidade onde eu fiquei 35 anos no caso na PUC São Paulo ou na Fundação do Cabral onde eu tenho atividades até hoje eu sempre utilizo para as minhas aulas giz lousa ou um flip chart às vezes vai uma aula inteira de uma hora em cima de uma ou duas palavras a finalidade não é ser ultrapassado aliás porque não é essa a intenção mas é fazer com que quando eu trabalhar se eu trabalhar por exemplo agora projeto slide e falo projeto e falo isso produz na pessoa ou um deslumbramento de um lado ou um desnorteamento de outro aquilo tonteia tonteia de tanto quando eu venho conceitualmente a minha área permite isso quando eu venho conceitualmente colocando fazendo com que haja um tempo para que eu haja o assentamento do conceito e aí eu volto a ele você já me viu falar e outras pessoas que eu não estou eu vou fazendo movimentos circulares aí eu volto ao mesmo ponto e dou outra volta e volto isso o nome disso é didática eu tenho que ser didático se não eu fico com o conhecimento que é guardado dentro de mim para eu ser capaz de comunicar eu tenho de ser didático didático não é ser didatista infantilizar quem está do outro lado mas ser capaz de pegar aquilo que comigo está e fazer com que esteja com a outra pessoa daí que isso exige o que Paulo Feire chamava de paciência histórica pedagógica e afetiva paciência histórica pedagógica e afetiva perfeito como você citou Paulo Freire professor esses dias eu conheci uma educadora chamada Alsonia Donato e ela tem usado o verbo esperançar que é esperar em movimento assim a grosso modo e aí você agora disse velocidade é diferente da pressa e muitas pessoas me questionam a partir da leitura do livro mas como assim velocidade e pressa você diz inclusive velocidade é uma virtude e pressa é um descontrole então se eu preciso esperar em movimento mas no movimento um pouco mais reduzido sabendo que a velocidade vai continuar sendo sinônimo de progresso de novo como equilibrar tudo isso sem adoecer é necessário ter qual é a sequência de prioridade que você elenca como você já me ouviu dizer prioridade é uma palavra sem plural isso ela não pode acontecer ao mesmo tempo eu tenho uma sequência de prioridades mas elas estão ordenadas na urgência que precisam ter e na relevância que indicam elas nunca são concomitantes alguém que tiver duas prioridades tem nenhuma nesse sentido para eu ordenar o meu tempo e fazer com que haja a possibilidade de que caiba nesse tempo que está comigo aquilo que eu preciso fazer eu preciso saber o que é que eu preciso fazer e ao saber o que preciso fazer colocar no ordenamento estruturado eu digo sempre disciplina é organização da liberdade disciplina é organização da liberdade se eu quiser ser livre para em alguns momentos não ter um dever eu preciso fazer com que aquilo que para mim é um dever seja feito de modo eficiente exitoso para que me sobre tempo fora do dever para que a minha escolha do não dever portanto do ócio ela possa vir à tona por isso fazer velozmente é uma habilidade fazer de maneira apressada é ausência de capacidade no mundo como que estamos eu preciso ser capaz de fazer velozmente para eu chegar mais rapidamente aquilo que é necessário mas se eu fizer de modo apressado eu terei uma chance muito maior de cometer equívocos eu dou um exemplo o grande filósofo alemão Goethe você lembrava logo no início do zeitgeist do espírito do tempo que é uma expressão alemã muito forte o Goethe dizia que quando a gente ao abutuar uma camisa você erra a primeira casa você erra todas as outras o exemplo dado aí é porque um dos sinais é que toda vez que qualquer pessoa faz alguma coisa com pressa a chance de equívoco é alta nem de abutuar uma camisa você tem que sair correndo você tem que sair correndo porque se atrasou porque não se organizou porque aconteceu alguma coisa a roupa a porta o carro que não engata essas coisas todas que elas produzem aí um efeito mais danoso mas voltando ao ponto inicial da tua questão como ordenar esse equilíbrio eu há 20 anos publiquei um livro que termina exatamente com essa referência de Paulo Freire como ele foi meu orientador de doutorado e eu tive a ocasião de conviver com ele e sendo um livro sobre esperança aparecia essa ideia freireana que a esperança não pode ser o do aguardar tem que ser não a posição expectante mas tem de ser uma postura da esperança ativa aliás no mundo digital algumas pessoas acham que essa ideia da esperança deve esperançar é minha embora eu cite de ser Paulo Freire acaba tendo uma atribuição equivocada eu fico lisonjeado quando acho mas a frase a ideia a marca é exatamente de Paulo Freire que aliás tem um livro chamado Pedagogia da Esperança há três obras fundamentais naquilo que ele fez sua obra de 1968 que é Pedagogia do Oprimido depois ele escreveu Pedagogia da Esperança e a última obra exatamente lançada um mês antes da morte dele que foi no dia 2 de maio de 1997 se chama Pedagogia da Autonomia e quando o Paulo Freire fala de autonomia ele fala também da necessidade de nós termos autonomia sobre o nosso tempo a velha frase eu preciso de um tempo para mim não significa que todo o tempo que eu tenho é só para mim o meu tempo tem que ser partilhado em alguns momentos sem que eu queira ele pode ser sequestrado em outros momentos a pessoa que tem alguma autoridade sobre mim pode tê-lo sobre 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 o comando mas quando se diz eu quero um tempo para mim não é isolamento que agora é quase obrigatório não é distanciamento que agora é uma questão protetiva mas é a necessidade de não ter nenhuma obrigação que me leve a não usar o tempo tal como eu desejava por isso a esperança ativa ela se coloca na direção de eu estar capaz de economizar energia de ser capaz de aguardar que algo venha mas indo buscar é o famoso equilíbrio da bicicleta numa bicicleta você desaba se você parar a única possibilidade de você ter movimento com a bicicleta é você não se desequilibrar pedalando uma criança quando aprende a andar de bicicleta sem as rodinhas laterais de apoio é sinal de que ela ganhou autonomia a autonomia vem quando você consegue tirar e as pessoas favorecem as rodinhas de apoio porque aquela rodinha de apoio da bicicleta infantil ela aprisiona muito ela ajuda a ficar equilibrado mas é um equilíbrio parcial porque é um equilíbrio que você não tem autonomia nesse sentido um tempo para mim um tempo para ti como a gente diz no sul ele serve para que a gente consiga ir adiante num tempo livre exatamente e poucas pessoas estão com tempo livre professor porque dizem que estão muito ocupadas e eu costumo ver eu inclusive já fui uma pessoa muito afobada porque temos como diz o Frei Beto no livro uma ganância por querer fazer um monte de coisa aceitar tudo e tudo mais então eu queria que você trouxesse um pouquinho professor essa diferença também entre estar ocupado e afobado antes só repetindo eu tinha até colocado aqui impressionante como estamos alinhados eu fui colocando alguns tópicos e você foi colocando eu achei fantástico prioridades quando o professor me disse isso na nossa entrevista eu parei assim alguns instantes no universo prioridades é no singular alguém que tem duas prioridades não tem nenhuma essa foi a frase ao mesmo tempo eu tenho três quatro cinco prioridades mas em escalonamento de urgência isto é aquilo que precisa ser desenvolvido numa sequência e é interessante porque uma pessoa afobada ela fica sufocada com prioridades concomitantes perfeito evidentemente que isso pode ser assim como o Frei Beto lembra tão bem sinal de uma ganância de um desespero por dar conta de coisas que vão além da nossa condição os antigos diziam e continuam dizendo e eu como sou antigo também repito não tente abraçar o mundo só com duas pernas ou dois braços desse tamanho evidentemente que há um momento na vida Isabela em que a gente precisa fazer em algum momento em vários algum sobre esforço isto é em que a tua carga laboral ela será maior quando eu estou escrevendo um livro como é o teu caso você quando você tinha que ter uma dedicação maior da tua ocupação aquilo no entanto um livro não sai bem se ele for feito de maneira afobada o afobamento que é aquilo que tira o fôlego ele se assemelha um pouco ao que os alemães no passado chamavam de Trotten que é o movimento do cavalo que está disparado não é casual que depois quando as universidades aparecem se chamará o jovem estudante que acaba de entrar de Calouro para usar uma expressão do português mais antigo que estava sempre acalorado afobado e trotando para todo lado meio atabalhoado por isso Trot que tem exatamente essa semelhança e é claro que o afobamento em larga escala se diria não mas ele movimenta energia e impulso é sempre bom nos dizem ter uma adrenalina que te mexe mas essa adrenalina não pode te tirar do lugar você tem experiência de televisão e eu também ou de rádio quando a gente vai entrar no ar você ouve a voz no ponto ou dentro do suíte no estúdio e diz assim um minuto trinta segundos isso se você não estiver em estado de atenção você não entra direito naquela situação algumas pessoas vêm me dizendo durante a pandemia que virtualmente claro vêm me dizendo que ela está um pouco desnorteada preocupada eu digo ainda bem uma pessoa que estiver tranquila nesse momento é porque está alienada que não entendeu nada no entanto quando do surgimento da pandemia especialmente no Brasil nós tivemos momentos iniciais de afobamento porque se estava lidando com algo que era novo mas a gente aprende com quem lida com emergência pessoas que nos auxiliam com o socorro que você precisa ter um controle em relação à sequência daquilo que tem que ser atendido antes e para isso tem que estabelecer a tua prioridade porque do contrário o afobamento ele vem com tudo o exemplo que eu mais lembro disso é uma coisa que é comum a gente falando muito da área de saúde nesse tempo hospital das clínicas na cidade de São Paulo sexta-feira à noite que é um horário que é difícil tem muita gente que chega alguns ingerem bebida alcoólica às vezes e de madrugada acabam produzindo acidentes não só isso mas outras coisas chegam cinco pessoas ao mesmo tempo no pronto atendimento com politraumatismo um está em choque outro está eviscerado por conta da pancada ou do machucado outro está baleado aquela pessoa que está ali naquele momento ela vai ter que estabelecer uma escala de prioridade ela vai ter que dizer esse daqui você desfibrila esse aqui você tampona para evitar que haja uma hemorragia mais expressiva isso você prepara antes não se prepara a possibilidade de lidar com aquilo que é concomitante no momento em que está acontecendo a pandemia nos pegou de surpresa porque ela trouxe o inédito e o nosso afobamento você se lembra em março se falava temos que achar respiradores respiradores tem que ativar e pouco a pouco não é que a gente já achou uma saída que ainda não achamos a saída mas nós fomos organizando e saindo do afobamento ao sair do afobamento se dá conta daquilo que é fazer com capacidade fazer com velocidade mas de maneira alguma ser afobado você é jovem de idade mas você lembra de um grupo de música dos anos 90 chamado Dire Straits foi um dos grandes músicos grandes grupos que tem o Sultan of Swings tem uma coisa muito maravilhosa olha só o nome deles não é casual Dire Straits quase que seria fazendo uma tradução livre um tremendo sufoco um tremendo sufoco quando você vai se apertando no estreito e as coisas vão te deixando assim aparvalhada ou aparvalhado dentro daquela situação não tem como ter capacidade de aprendizado quando se dá desse modo é por isso que você e eu quando crianças em tempos muito diferentes de sermos crianças nós sabíamos como não daria certo fazer uma prova no dia seguinte tendo estudado só na véspera ou no dia da prova se ela fosse por exemplo terça-feira terça-feira dia 6 de outubro de 2020 se fosse presencial não estudava durante o mês todo e quando chegava na terça-feira acordava às 3 da manhã e ficava ali horas tentando antes do horário decorar alguma coisa evidente que só havia uma alternativa o drible o escape a simulação isto é a cola porque afinal não houveram aprendido nada por isso afobar-se é um sinal primeiro de distanciamento de uma solução mais eficaz segundo pode ser expressão de falta de organização minha avó Rosária italiana que era dizia quem não planeja faz duas vezes perfeito e eu para os meus filhos desde pequenos hoje são todos adultos todos são grandes todos têm filhos e filhas mas eu lembrava sempre quando alguém chegava às 6 da manhã de um dia de aula e dizia a professora pediu para eu levar uma cartolina e eu esqueci de falar e aí você tinha que às 6 da manhã ajudar naquilo a frase que ouviram durante muito tempo é se você não planeja eu sofro se você não planeja eu sofro por quê? e aí eu concluo o afobamento da outra pessoa ela produz dano se nós temos algum tipo de atividade que precisa ser conectada integrada se tiver que ser conjunta perfeito perfeito professor respeitando muito o nosso tempo faltam 15 minutos para que esse tempo de qualidade acredito que para todos que estejam aqui vai acabar então eu queria lhe perguntar o seguinte quando no seu tempo você começou a entender realmente as diferenças e que horas tem que desacelerar e que horas tem que acelerar hoje nesses novos tempos eu percebo que o maior paradoxo é esse eu preciso respeitar o tempo das coisas do aprendizado mas essa ansiedade esse excesso de acessos e a falta de autoconhecimento porque só existem duas maneiras de escolher bem o tempo de viver bem o tempo se conhecendo para fazer boas escolhas mas ninguém quer parar para fazer isso quando no seu tempo você percebeu essas diferenças? bom eu tive duas situações na minha vida que favoreceram um pouco essa percepção não fui eu que as produzi de modo integral a primeira delas de maneira alguma quando eu tinha seis anos e eu já contei isso em alguns livros quando eu tinha seis anos eu tive hepatite na minha cidade de Londrina não havia televisão e na época a hepatite deixava uma criança na minha idade deitado durante três meses sem poder sair da cama sem poder comer nenhum alimento quando tivesse gordura eu só podia comer maçã cozida arroz sem tempero e carne moída tanto que eu sonhava sonhava com aquelas tortas que a Minnie fazia para o Mickey e colocava na janela e ficava saindo aquela fumacinha eu tinha um desejo imenso por aquilo e porque eu fiquei três meses numa cama nenhum sofrimento exceto ficar na cama e ter de tomar injeção duas vezes ao dia como era o caso na época mas nenhum tipo de desconforto de dor não havendo TV não havendo nenhuma forma de aproximação de outras pessoas de mim só minha mãe podia de mim se aproximar eu tinha todo o tempo do mundo para quê? para ler olhar em mim e nas leituras ou no rádio que era uma coisa que eu ouvia portanto eu tinha um tempo livre porque não é que eu não tinha o que fazer eu não podia ir fazer o que eu tinha de fazer porque eu estava retido mais ou menos como esse momento pandêmico nisso pouco a pouco eu fui acalmando aos seis anos de idade alguma ansiedade nessas coisas mas eu tenho uma segunda experiência essa voluntária quando eu entrei na universidade para fazer filosofia eu decidi que eu queria fazer uma experiência religiosa mais densa e eu fui viver durante três anos eu vivi num convento da ordem carmelitana descalça e se há um local na história ocidental e também na oriental em que há uma organização do tempo marcada com horários é a vida conventual o monastério e por isso na clausura só para você ter uma ideia o dia é marcado quem organizou essa divisão do tempo dessa maneira são os conventos desde o mundo medieval por exemplo no convento da ordem carmelitana descalça que eu estava se ia a capela fazer as orações a cada quatro horas e começava meia noite íamos para a capela para fazer o ofício e as orações quatro da manhã oito da manhã meio dia quatro da tarde oito da noite meia noite de segunda a segunda esse tipo de situação te vai formando para que você vá lidando com o tempo blocado sabendo que você a cada quatro horas tem uma atividade coletiva que não pode falhar e não deve e precisa organizar nos seus intervalos desses tempos marcados o restante das coisas que vai fazer ora por que que eu estou indicando nessa direção nessas duas experiências aos seis anos idade e aos dezoito que eu percebi a necessidade de ordenar o meu tempo sem nenhum tipo de desarranjo sem nenhum tipo de desespero porque como você já me ouviu dizer e eu já escrevi isso vida é maratona não é sem metros aço vida é maratona e quem está numa maratona não é o meu caso que não sou um maratonista mas quem está sabe que você acelera em alguns momentos você economiza energia em outros você dá um sprint e vai e ganha outro tipo de condição não é sem metros rasos com barreira ou sem barreira que você sai disparado como se fosse o Bolt o Bolt faz aquilo 9 segundos e 58 milésimos ele faz aquilo mas ele não faz duas vezes seguidas ninguém faz como ele ele não ganhou três olimpíadas à toa ninguém faz como ele mas ele só faz aquilo uma vez naquele momento porque aquilo tira dele todo o esforço claro que eu aprendi também olhando filmes que eu gosto demais sobre a natureza naqueles que são os canais até hoje que eu sempre apreciei que mostram a vida todos os documentários do David Altenborough e outros aí um circuito maravilhoso né aquelas coisas sobre o planeta Terra narradas pelo querido Ricardo Boechat que foi teu colega também é com quem você trabalhou e que mostra que tem um momento em que o outro animal que não é o animal humano ele sai em disparada por exemplo na hora da captura de alguma caça mas tem um momento que a natureza mostra pra ele que não adianta continuar correndo porque não só ele não vai pegar como se pegar não conseguirá dar conta do que tem que fazer isto é concluído você não pode gastar toda a tua energia né numa única direção o Talmud um dos livros de inteligência do mundo judaico costuma dizer jamais comas do prato que vai te impedir de comer os outros pratos jamais coma do prato que vai te impedir de comer dos outros pratos portanto prioridade prioridade você falou sobre a sua pausa involuntária quando criança mas aquela pausa involuntária ela foi utilizada de uma maneira muito sábia por você e pela sua mãe pelo incentivo dela hoje o que eu mais tento dizer com o livro é pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária eu não fiz uma pausa voluntária estava afobada fazendo muitas prioridades ao mesmo tempo e tive uma consequência disso ponto então hoje se eu puder professor eu vou do bom dia ou boa noite falando sobre isso pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária mas a pausa involuntária dependendo de como ela for interpretada ela traz muitos benefícios hoje eu sou absolutamente diferente dois anos atrás conheci pessoas fantásticas ampliei meu repertório infinitamente o que você diria para algumas pessoas que vivem pausas involuntárias como nós vivemos em diferentes contextos como nós podemos observar essa pausa como a hora do recreio a gente também pode ver o lado bom do lado ruim olha quem tendo uma situação danosa não tira dali uma lição que seja positiva perde duas vezes se você tem uma situação que te faz mal e ela em si mesma já é ruim e você dela não tira nenhum tipo de conhecimento que te prepare para viver melhor quando dela sair você está sendo derrotada ou derrotado duas vezes por exemplo o que é que me leva a ter esperança ativa o que que me leva a ser e eu sou um otimista crítico alguém que é persistente no início desse ano eu lancei um livro você se lembra em fevereiro com o Paulo Gebay chamado ainda dá ainda dá a força da persistência ora a ideia de ser alguém que tem otimismo é imaginar que se a situação ela é difícil ela já trará o seu resultado negativo por si mesma que é o que ela me fere mas ela não pode ter um efeito adicional que é esmigalhar minha esperança triturar o meu sonho esterilizar o meu futuro nesse sentido a capacidade de olhar a pausa involuntária e dela tirar alguma lição é um sinal de inteligência alguém que sofre uma pausa involuntária e sucumbe a ela isto é é por ela derrotada ou derrotado está perdendo de modo multiplicado não fui eu que escolhi diretamente ocupar o meu tempo aos 6 anos de idade só com leitura eu não tinha como não fazê-lo dado que ou eu ficava três meses olhando para o teto e contando as marcas no teto ou eu ficava o impulso que minha mãe deu serviu para que eu tivesse ali uma ocupação isto é já que aqui estarei que assim ele seja marcado pelo proveito agora existe também a interrupção que é intencional que é aquela que você programa que é aquela que se organiza a coisa pior a coisa pior quando você é uma pessoa ou eu movido a sufoco é que você perde a ideia de que precisa parar a frase clássica tem hora para parar precisa saber qual é a hora de parar ela é decisiva isso você diz mas como é que eu sei que é a hora de eu parar é quando você está distraído em relação e aí se acha que não vai parar nunca porque se você não parar como você mesmo lembra do livro se você não parar você será parada será parada pela saúde pela condição do entorno pelas pessoas à tua volta nessa hora evidente que ontem é aniversário da Jane Joplin eu subi no Instagram uma das frases delas que eu mais gosto em que ela diz não se venda você é tudo que tem não se venda você é tudo que tem e olha que ela morreu com 27 anos de idade jovem porque ela entregou uma parte da vida dela ao que não deveria que era uma dependência em relação a drogas ilegais que acabaram vitimando mas ainda assim essa ideia dela é marcante não é Isabela não se venda você é tudo que tem e a gente o que que vende vende nosso tempo vem de nosso tempo em troca de uma remuneração que às vezes é mensal diária enfim e por isso também é importante saber muito qual é o valor da nossa hora e qual é o custo porque às vezes essa hora está custando muito caro não é professor é antes você me disse que os tempos no voo eram tempos de relaxamento seu um trajeto você estava viajando bastante para palestras esse era um tempo de qualidade no sentido do tempo de ócio e agora que nós não estamos voando tanto qual tem sido o seu tempo de nada de não fazer nada o fato de ter um dia mais organizado com ausência de saída com economia de tempo porque eu não preciso neste momento se estivéssemos numa palestra que ia começasse às 18 horas mesmo que ela fosse na cidade de São Paulo onde mora eu teria de ter me arrumado fisicamente em termos de vestuário precisaria né sair desse momento ir até o local da atividade aguardar um tempo até que se iniciasse voltar então havia um uso do tempo que era menos econômico quando nós terminarmos aqui às 18h45 eu vou para a esteira todos os dias eu faço esteira e quando eu esqueço Cláudia me lembra que eu tenho que fazer e eu farei eu vou fazê-lo agora dar tempo depois da esteira eu sentar e repousar um pouco depois a gente come a gente janta conversa um pouco vê algumas coisas de TV mas como eu acordo cedo e você sabe disso neste tempo pandêmico eu posso acordar como tenho feito às 4 horas da manhã já descansado já descansado porque nos tempos não pandêmicos ao estar fora para uma palestra eu tinha que sair do local eu tinha que ir até um hotel por exemplo se fosse em outro lugar eu ia dormir normalmente meia noite e meia uma hora da manhã agora dá para eu deitar com mais tranquilidade 10 e meia 11 horas e quando dá 4 da manhã eu já estou descansado portanto pergunto a você o que é que substituiu a viagem de avião ou o tempo quieto digamos num quarto ou no hotel o fato de eu tendo uma economia de horas dado que eu não tenho que fazer deslocamento que toma muito tempo esse tempo eu posso ficar quieto como eu fico normalmente das 4 às 6 da manhã é um tempo meu de leitura de quietude de escrita e aí segue a rotina esse momento pandêmico ele com toda a agrura que ele carrega não para mim eu não tenho nenhuma dificuldade sem alternativa eu não tenho nenhum sofrimento nesse momento exceto a compaixão exceto a empatia exceto o distanciamento sensorial em relação às pessoas que eu quero encontrar eu estou tendo de usar só dois sentidos dos meus cinco só a visão e a audição mas no encontro na vida se dá com o tato com o olfato se dá com o paladar então tudo isso essa parcialidade do encontro ela é muito limitante mas ainda assim eu ganhei uma economia de horas que permite que eu substitua e portanto eu criei o meu tempo se eu tivesse agora em vez da esteira uma outra atividade daria tempo de fazê-la porque eu não sairia de onde eu estou sentado quem está conosco agora está me vendo com o meu paletó que eu gosto uma camisa cinza mas será que eu estou de calça jeans será que eu estou de chinelo de bermuda de bermuda eu estava outro dia num dos dias num programa com a Fátima Bernardi estava o Carnal e eu lá no encontro virtual logo no começo da pandemia e nós estávamos com outras pessoas também e ela perguntou o que nós estávamos vestindo e várias de brincadeira porque um dos apresentadores levantou ele estava só de cuecas propositadamente e mostrou e o Carnal e eu levantamos para mostrar que não olha que coisa até uma brincadeira desse tipo ela é possível nesses tempos difíceis nesses tempos estranhos que já produzem em nós dor dificuldade agonia várias angústias mas não podem nos derrotar por isso já me basta a pandemia para além de tudo eu não sair dela com mais capacidade de conhecimento mais solidariedade mais partilha porque aí sim eu terei perdido tempo perfeito como você disse quem não tira proveito de uma situação ruim sofre duas vezes exatamente professor para encerrar eu quero ler um trechinho aqui do seu prefácio por favor tanta gente trazendo feedbacks lindos sobre o seu prefácio que bom vejam quem coleciona e gosta cuida quem coleciona e entende aproveita quem coleciona e é generoso reparte e o mestre cortela tem uma generosidade tremenda eu lhe agradeço profundamente pelo seu tempo eu estou nesse texto do prefácio citando Paulo Bonfim um estupendo poeta paulista que tem um livro com o título que dá raiva de eu não ter pensado nesse título que é o colecionador de minutos fantástico o colecionador de minutos Paulo Bonfim que morreu com quase 100 anos de idade agora no ano passado 2019 e no colecionador de minutos ele fala exatamente leia de novo esse trecho pensando no título colecionador de minutos olha só leia e a gente encerra demorei para ler o livro mas só de olhar com frequência para o nome comecei a entender aos poucos que valendo para qualquer coisa quem coleciona e gosta cuida quem coleciona e entende aproveita quem coleciona e é generoso reparte isso mesmo e é muito bom ter tido a ocasião de ler o teu livro quando ele ainda não estava concluído porque um livro se conclui em vários movimentos e você ao relê-lo verá que sempre haverá necessidade de dar mais um passo e sempre é assim e é bom demais mas a gente tem tempo ontem 4 de outubro não era só o dia do mundo da ecologia mas também um dia magnífico porque é o dia do nascimento de Violeta Parra que compôs e cantou pela primeira vez Graças a la Vida que a me ha dado tanto que nasceu exatamente no dia 4 de outubro de 1917 mas também é o aniversário de morte da pessoa que mais divulgou essa música que é a Argentina Mercedes Sosa a Violeta Parra nasceu no dia 4 de outubro de 1917 e a Mercedes Sosa morreu no 4 de outubro há alguns anos e a música que uma compôs e cantou e a outra divulgou pelo mundo afora ela serve para colecionadores de minutos Graças a la Vida que a me ha dado tanto ainda bem que deu tempo deu tempo professor mil vezes obrigada sinto um abraço demorado que bom muita saúde e que o tempo sempre esteja a seu favor com alegria abraço obrigado professor pelo seu tempo obrigado e muito obrigado também pelo seu tempo que está aqui conosco começamos essa entrevista há 6 horas e tivemos quase 50 minutos do tempo do professor filósofo e mestre Cortella mais uma vez repetindo Cortella falou sobre prioridade 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 prioridades duas ao mesmo tempo essa palavra no plural não significa nenhuma porque nós ficaremos afobados se você quiser ouvir mais uma vez essa entrevista eu recomendo eu vou tentar aqui trazer algumas algumas anotações sobre a disciplina que vai organizando o nosso tempo nos proporcionando a liberdade muita gente não gosta de disciplina não gosta de rotina mas só os limites garantem a liberdade pensem nisso a partir dessa conversa tão enriquecedora que eu tive com o Cortella também falou sobre a diferença entre velocidade e pressa velocidade é uma virtude pressa é um descontrole e já que estamos em tempos tão acelerados em que nos exigem tanta pressa será que a gente consegue equilibrar o nosso estado interno com o estado interno para entregarmos de maneira veloz sem estarmos apressados hum isso é pra pensar não é é pra isso que nós estamos aqui tudo isso que nós conversamos de alguma maneira está aqui no livro dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites o prefácio deste livro eu tive o privilégio do tempo do mestre Cortella em que ele faz colocações muito especiais a cada capítulo e também fala sobre um episódio da vida dele ainda muito jovem enfim é um prefácio que vale a pena ler com certeza além do Cortella olha gente o livro é grosso mas já vou antecipar aqui são capítulos curtos são 150 entrevistas além da minha experiência com o episódio da síndrome de burnout mas os capítulos fluem que é uma beleza que são curtos e aí você também sente que o tempo está fluindo e não empacado isso é o que eu tenho ouvido de muitas pessoas que já adquiriram o livro e estão em busca de um tempo de qualidade eu estou muito feliz em comemorar a segunda impressão do livro alguns dizem segunda edição outros impressão mas isso significa que mais pessoas querem encontrar limite neste mundo sem limites e para finalizar eu digo para vocês o seguinte só existe uma maneira de nós vivermos um tempo de qualidade independentemente do que esteja acontecendo fora você precisa se organizar dentro autoconhecimento e escolhas então você só vai saber escolher bem se você se conhecer bem se conhecer de verdade e não ficar terceirizando as responsabilidades daquilo que você precisa fazer para você tá certo muito obrigada pelo seu tempo e confiança às sete e meia eu volto num papo muito gostoso com a Márcia Peutier que privilégio essa semana toda eu terei lives muito interessantes e quero mencionar duas delas na quinta-feira Fernanda Takay para a gente falar sobre o tempo da música música como instrumento do tempo e na quarta-feira o doutor Fabiano Mulan um neurocirurgião fantástico que vai falar sobre os carimbos do tempo os rótulos que vamos dando para tudo e para todos e como isso pode representar perda ou não de tempo um beijo grande aproveitem o tempo de vocês e até mais tarde e aí Obrigado.